E aí, galerinha! Caralho, me caguei toda! Virou meu coração! Porra, tá abrindo sozinho! E aí, galerinha! Então, eu tô sozinha em casa, comecei a gravar o vídeo, tomei um sustinho aí com a porta e eu tive que lavar a louça, né, pra fazer o tour pra vocês, né, bem organizadinho. Então, eu filmei pra vocês verem. Não sei, gente, eu acho satisfatório esses vídeos rápidos. Vem comigo, já já acaba. E aí, a gente começa o tour. Chegamos ao vídeo do tour pela nossa casa. Eu tô aqui no corredor, temos muitas portas. O áudio aqui vai ficar, assim, meio... não sei se fica vazado, meio estranho, diferente, porque não temos muitos cómodos... muitos cómodos, não. Não temos muitos móveis. Não temos móveis, na verdade, né, nem muitos. Então, eu fiquei esse eco de casa vazia, um áudio meio estranho. Mas, vamos entrar em oração pela minha vida pra poder comprar um microfone pra esse canal. De lá, de lá, de lá, de lá. E o microfone vai ficar aqui, tá perfeito. Qualquer lugar, o áudio vai ficar lá. Então, vamos começar pela tua porta lá no fundo, que é a cozinha. Essa é a visão da cozinha, vendo da porta, né, do corredor. Tem essa porta do fundo também, que dá pra área de serviço. Temos o nosso fogão, que foi 25 euros no LX. A casa já veio com esse forno, funciona muito bem. Os armários também já vieram juntos com o arrendamento. Tem ali o espaço pro exaustor, que a gente ainda tem que comprar. E a água da cozinha é aquecida. Seguindo ali pra área de serviço, a gente colocou a cordinha pra estender, né, um varal. E não tem mais muito o que mostrar. Agora, fomos pra porta da esquerda, saindo da cozinha, que chegamos na sala. A sala é bem grande, bem ampla. Tem só uma janela e essa porta. Agora, eu virei pra vocês verem a outra parte. A gente tem uma lareira. Já tentamos acender uma vez, mas não funcionou muito, ainda estamos aprendendo. Aqui em casa é bem frio, então a gente já vai comprar lenha pra poder estocar pro inverno, né. Em cima da lareira tem essa extensão. Acredito que é pra ligar a televisão, alguma coisa. E o cabo aí da antena também. Aqui nessa casa tem bastante tomada. Aqui o chão é de madeira. E infelizmente, com essa umidade toda do tempo, tá começando a inchar o chão. Ah, e eu não sei porquê. Eu achei que ia ser interessante vocês verem o espaço que tem. As coisas que dá pra fazer. Eu acho que eu esqueci minha vergonha no Brasil, gente. Mãe, pai, me perdoem. Seguindo, né. Saindo pela porta da sala, a gente volta pro corredor onde eu comecei o vídeo, mas eu não mostrei. Não tem muita coisa. Só essa prateleira onde eu coloco a minha bíblia, esses carregadores e o computador com gambiarra aí que o Ab fez. Deixa eu mostrar uma coisa bem legal pra vocês, como é a luz. Ai, que legal. Se eu disser pra vocês que eu nunca reparei que a luz era assim. Eu tô aqui, acho que eu tô há um mês aqui. Eu nunca reparei que a luz era assim. Deixa eu acender de novo. Gente, como que a pessoa tá um mês na casa e nunca reparei, nunca olhei pra cima. Eu nunca olhei pra cima. Qual é a estrela? Vamos embora. A gente tem a porta do banheiro e a porta do quarto. Tá, então, saindo aqui, né, da sala. É assim, ó. Quarto, banheiro. Vamos lá. O banheiro veio com essa prateleira que eu coloquei meus produtinhos de cabelo. Tem a pia, o vaso e também veio com esse armáriozinho. O espelho da casa veio com essa luz em cima que fica bem legal. Ó, eu com luz e eu sem luz. Partindo pro box, tem o chuveirinho que a água é bem quente, graças a Deus. Aí eu filmei o teto, porque depois de ter o negócio do corredor eu pensei, vai que eles querem ver o teto do banheiro também. E uma coisa ruim é que não tem blindex no banheiro, então a água vaza. E por fim, o meu quartinho, gente. Que eu só mostrei o teto e a metade da parede. E sabe por quê? Vou explicar já já. É isso, galerinha. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Eu não vou mostrar o quarto de cima e embaixo. Mostrei da metade pra cima porque a gente só tem um colchão e essa comodazinha, esse aparador. E assim, a gente não tem guarda-roupa, uma larara, nada pra colocar roupa. Então estão nas malas. Não tá a coisa mais arrumada do mundo. E aí eu terei que arrumar e eu falei assim, eles não vão morrer se eu não mostrar, gente. Eu já mostrei a casa, entendeu? Não vai ter quarto assim, porque eu também não tenho nada pra ver, gente. É um chão com o chão e bagunça de roupa porque não tem onde guardar. Aí eu abri a janela ali, subi um pouco, né? Pra entrar claridade pra eu gravar pra vocês. Mas eu confesso que eu não gosto porque o pessoal passa aqui, bota a cara na janela. E assim, não é modo de falar. Se eu tiver que falando agora alguém botar a cara na janela, eu tento gravar pra vocês. Mas assim, outro dia eu e o Lama estávamos deitados aqui, duas senhoras bem plenas. Passaram ali na janela, abaixaram e colocaram a cara. Porque é escuro lá de fora. Colocaram a cara assim pra poder ver. Uma colocou e a outra abaixou também pra colocar. Começaram a olhar até ver, gente. O cúmulo, né? Muito incômodo. Só que assim, eu ri, eu tento levar assim, mas eu fico totalmente desconfortável. Estava deitada aqui e o pessoal botando a cara na janela. Não é a primeira pessoa. Assim, foram duas na mesma hora, né? Duas senhoras na mesma hora. Mas um outro senhor também já colocou a cara na janela. Eu estava aqui assim, como eu estou agora, em pé, mexendo no celular. E aí eu fui ali assim, tipo, gente, que isso, cara? No grupo de Facebook, eu sei que eu consigo sofá, guardar roupa, tudo. Mas eu não tenho um caminhão. Até quando é doação, a gente precisa gastar dinheiro com transporte. Então, no momento, a casa vai ficar vazia mesmo. Eu fico nesse negócio de, eu falo, pab, eu quero comprar um sofá, quero comprar um tapete, quero comprar uma televisão. Mas o nosso senhorinho já falou que o contrato é de um ano e acabou. Não vai renovar. Ele vai mexer na casa, que a casa é bem antiga, né? E aí, assim, deu pra ver, assim, tá mofado. Algumas partes da casa estão estouradas. Então, ele falou que vai pegar a casa, eu não sei o que ele vai fazer. Mas, enfim, é só um ano que a gente vai ficar aqui. E aí fica aquele negócio. Talvez a nossa própria próxima casa também não tenha móveis. E aí a gente poderia levar. Mas talvez tenha móveis. E a gente compra e aí tem todo esse negócio, gente. Não sei o que eu faço. Eu não falei preço, não falei nada. Eu só comecei a gravar. Gente, eu nunca faço roteiro. Eu tenho que começar a fazer roteiro, porque eu me embolo toda. O valor do arrendamento é 450 euros. Eu sempre falo nos meus vídeos, tá? Não tenho muito problema com falar valores. Super de boa. Quando o dono, ele arrendou pra gente, ele falou que pra casa, assim, do jeito que ela é, é caro 450 euros. Mas pra atualidade, a demanda e a procura, ela tá num preço ótimo. Principalmente por onde ela tá. E realmente. Abri aí o idealista e vou botar aqui pra vocês. É na região do Porto, no município de Gondomar. Então, é arredores. Não chega a ser uma aldeia. Mas também não é centro. Arredores de Porto. Então, no município de Gondomar. Aí, gente. Quando eu abro o idealista, sabe? Coloco casas no Porto. Nem me coloco até 500 euros. Nem coloco até valor nenhum, não. Só boto casas no Porto. Mais barato, gente. Que eu tenho visto é a partir de 600 euros. Às vezes, 560, 550. Aí, eu vou abrir agora e vou botar pra vocês os valores que estão hoje aqui. Que eu tô fazendo esse vídeo. E eu vou fazer um outro vídeo explicando e dando dicas de como você conseguir um arrendamento, tá? Que é pra não ficar muito louco. O pessoal tem me dado bastante dicas nos comentários de como dividir os vídeos. Pra mim. Tudo bem, gente. Gente, eu leio todos os comentários, tá? Alguns comentários de YouTube aí não me mandam. Eu tenho que ficar procurando. Às vezes, eu não tenho tempo de procurar comentários pra poder responder. Eu curti o comentário de vocês, entendeu? Mas é isso. Curte aí o vídeo, gente. Se inscreve se você não é inscrito. Olha aí pra baixo. Você sempre vê meus vídeos e não é inscrito. Se inscreve pra ajudar, tá? E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.